Tayluncidez.com.net Que lá vem pedra, a menina é coelho, vitinho! Vai! Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha do Rabedão Lançando o redo, manda ela, sei qual é pra intenção Faz carinha de safada batendo o popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Não desvizar, desvizar, vem jogando esse Preparar, Fó de Pá, vai ser só colocado Onde zizá, zizá, vem jogando esse tempo Prepara, fode pra, vai ser só colocado Onde zizá, zizá, vem jogando esse tempo Prepara, fode pra, vai ser só colocado Chama, chama, chama Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Ravetão Dançando rave ou manda ela ser qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papinho Onde zizá, zizá, vem jogando esse tempo Prepara, fode pra, vai ser só colocado Vai vindo! Onde zizá, zizá, vem jogando esse tempo Prepara, fode pra, vai ser só colocado Onde zizá, zizá, vem jogando esse tempo Prepara, fode pra, vai ser só colocado É pato, cá nos farei dois Oh Juliana, o que tu quer de mim? Vem! 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 Fizé, fizé, fizé